Morar nessa vila aqui eu gosto, é uma maravilha aqui, viu? É um sossego aqui, não tem muito movimento, não é assim, igual uma cidade grande que a gente chega e é uma muvuca danada, né? E aqui não. Aqui, nessa hora aqui, estou de frente da Igreja Congregação Cristiano Brasil, aqui é onde nós congregamos, mas no decorrer dessa pandemia, aí está fechada por alguns dias, né? Tempo indeterminado. Então é isso daí, ó. Aqui é a Igreja Congregação Cristiano Brasil, igual eu tenho mostrado para vocês aí, ó. Então, e ali já começa a BR, ali, né? Já saindo para o lado da BR, né? Essa BR aqui, corta, vem de Matelândia, vem de Matelândia, né? Vindo de Matelândia lá. E aí, corta pra cá, pra frente aqui, Ramilândia. É Ramilândia. É, a BR está logo ali, está a uns 50 metros daqui lá na BR. Então, vou mostrar aqui para todos, né? Ali tem um bar ali. E é isso aí, é muito movimentado, né? Eu não vou mostrar ali a imagem ali, daquele comércio. Aqui, onde é que está atrás aqui, é a congregação. Agora ali, onde é que eu estou falando, voltando ao assunto, é um comércio, é um bar, né? Então, ali é um bar. Eu não vou até lá mostrar a imagem, porque, devido que lá, talvez tenha alguma pessoa que não deve se agradar, né? Dessa filmagem. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Olha lá, lá onde está aquele carro vermelho lá, é um bar. E aí, eu vou mostrar a BR aqui, ó. A BR ali, ó. A BR muito movimentada. Aqui, que vocês veem aqui, ó. Aqui é plantio de soja. Soja já tirou uma safra já esse ano, né? Foi a chuva, prolongou um tempo, né? Quase perdeu soja aqui. Mas olha aí para vocês verem como que está aqui. Olha aí. Ali é a BR, de um lado a outro, é soja. Lá é aviários lá. Então, é isso daí, ó. Olha para vocês verem aqui como é que está. Essa lavoura de soja aqui, ó. Olha, está quase mais alta do que eu. Para vocês verem aqui, ó. Agora, nós vamos voltar ali, passar de frente da igreja aqui. A igreja ficou numa vista bonita, né? Na localidade aqui, ó. A igreja, a localidade aqui, chama atenção mesmo, né? Porque a chegada da cidade, é essa nossa comum aqui de Vila Esmeralda. Congregação cristã no Brasil. Então, é isso daí, ó. Igreja linda, né? Igreja aí que cabe aí, se não fosse a pandemia, aí 300 pessoas, 200 pessoas, né? Mais ou menos, quando está muito, que tem muitos irmãos, né? Que está nos visitando, fica a gente para lá de fora, para lá de dentro também.